Na Guiné-Bissau, a tensão política permanece com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que tem mediado a crise no país desde 2012, a afirmar que os últimos acontecimentos levaram a uma situação de anarquia, por isso pede o respeito pela Constituição, pelas leis do país, sob ameaça da imposição de sanções. Ocupado por militares, o Supremo Tribunal de Justiça denunciou que está impedido de trabalhar mais concretamente de analisar o último recurso de contencioso eleitoral, apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega irregularidades graves no processo. Enquanto isso, o Marcio Sissoko embalou, dado como vencedor da segunda volta das presenciais pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse, sem esperar pela decisão do Supremo, e já nomeou um novo primeiro-ministro e um novo governo. Já o governo liderado por Aristides Gomes, que saiu das eleições legislativas de 10 de março e que mantém o apoio da maioria dos deputados no Parlamento, foi impedido de continuar a exercer funções com a colocação de militares nas instituições de Estado. Apesar das instituições estarem paralisadas, nas ruas os guineenses continuam a trabalhar para garantir a sua sobrevivência. Sobre a situação política, dizem já estar conformados, que não querem saber. É mais uma guerra entre políticos que vai ser resolvida, porque é sempre assim. É mais uma guerra entre políticos que vai ser resolvida, porque é um novo governo que vai ser resolvida.